Olá, em pauta nesta semana, Áureo Scherer, coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores do Rio Grande do Sul. Áureo, é um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é todo nosso. Áureo, como é que está a relação governo e pequenos agricultores aqui no Vale, principalmente? É uma relação de respeito, afinal, movimento social não é governo e nós, obviamente, que estamos fazendo as nossas articulações, temos pauta de negociações e é uma relação de respeito, de diálogo, mas de pressão, porque nós não podemos nos acomodar. Independente de quem for o governo, nós precisamos mostrar para ele e para a sociedade as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas limitações e discutir propostas sérias e concretas que venham ao encontro dos anseios e das necessidades das nossas famílias de pequenos agricultores. Áureo, o agronegócio aqui no Vale, uma análise tua. O governador Tarso Genro, nas últimas semanas, veio três vezes para o Vale do Taquari. Ele veio prestigiar a Suíno Festival Encantado, ele veio na abertura da Agroíndia, uma das maiores feiras de agroindústrias do nosso país, e veio agora recentemente anunciar o Plano Safra da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Sério, prestigiando o Vale do Taquari, prestigiando o setor primário, prestigiando a agricultura familiar e mostrando ao nosso Estado, ao nosso Rio Grande, a importância que a região tem do ponto de vista econômico, pois a agricultura familiar, Alício, ela no nosso país representa 10% do PIB. E no Rio Grande do Sul representa 27% do PIB do nosso Estado. Então, são números significativos e nós sabemos que nós temos muita responsabilidade nestes próximos anos, pois o planeta, em breve, vai ter 7 bilhões de habitantes, ou seja, 7 bilhões de pessoas que vão precisar se alimentar. E nós, pequenos agricultores, nós produzimos 70% dos alimentos que vão à mesa da sociedade. Então, nós temos muito orgulho de estarmos trabalhando e de termos esta função importante para o nosso Estado, para o nosso país. Então, nós estamos, assim, bastante satisfeitos, sabemos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, e, com certeza, nós vamos fazer a nossa parte, desde que as políticas, tanto do governo federal, quanto do governo do Estado, venham ao nosso encontro, o que nós não tínhamos em outros anos. Pois, nos anos 80 e 90, nós tínhamos que desempenhar lutas e mobilizações para conseguir crédito, para conseguir um seguro agrícola, para conseguir um programa de moradia, o Luz para Todos. E hoje, estas políticas estão aí e nós precisamos, única e exclusivamente, garantir renda, receita para as nossas famílias. E por isto que nós estamos trabalhando firmemente nesta direção e estamos muito orgulhosos pelo reconhecimento hoje da importância da agricultura familiar, não só no Vale do Taquari, mas também no Estado e no país. Tu falaste no Plano Safra, que é um programa nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul, até, inclusive, ele foi lançado no município de Sério, ele tem um diferencial a partir deste ano. Exatamente, ele é inédito, é o primeiro Plano Safra da história do Estado do Rio Grande do Sul. E ele traz 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos que vão ser financiados para os nossos agricultores com juros máximo de 2% ao ano para custeio e investimento. E eles vão ser operacionalizados pelo Banrisul, porque historicamente, Alício, nós contávamos com a parceria do Banco do Brasil e do Sicredi para financiar a agricultura familiar. E agora, a nova política do governo do Estado definiu que o Banrisul também vai financiar a agricultura familiar. E tanto é que o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Castle, que esteve lá em Sério, hoje é o diretor de crédito do Banrisul. Este senhor é o pai do programa Mais Alimentos, portanto conhece tudo sobre Pronaf, sobre crédito agrícola. E ele vai ter que estruturar uma estrutura dentro do banco para poder operar de novo o crédito rural. E uma grande notícia que está incluída neste plano safra estadual, nós lutamos anos e anos para que na merenda escolar pudessem ser incluídos os produtos da agricultura familiar. E hoje, no mínimo, 30% pode ser destinado na merenda escolar de produtos direto do pequeno agricultor. E a partir de agosto, segundo o anúncio deste plano safra, estes produtos não vão mais precisar recolher imposto. Ou seja, o ICMS está dispensado. Então, isto obviamente vai trazer mais renda para as nossas famílias do interior. Muito bem. O Em Pauta vai para um rápido intervalo e retornamos em seguida. O Unique Shopping é bonito. Tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unique Shopping tem duas salas de cinema, a dancederia Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Unipark, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. O Unique Shopping, por tudo isso, é muito bom estar aqui. Trollher, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva, você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Retornamos com o programa em pauta, que nesta semana recebe Áureo Scherer, coordenador do Movimento Pequenos Agricultores no Rio Grande do Sul. Áureo, como fixar o jovem no campo e sim como criar atrativos para que a juventude permaneça na agricultura, permaneça no interior? Esta questão do envelhecimento do meio rural é uma questão que vem de anos e anos se aprofundando no nosso país e ela já é uma realidade sólida em outros países, como na Europa, onde 4, 5% da população vive no meio rural. E nós aqui, no nosso país, pelo censo de 2010, ainda temos 19% das nossas famílias morando no meio rural. Então é um percentual expressivo e nós sabemos das dificuldades que tem, porque a diferença entre quem morava no interior e entre quem morava na cidade, a diferença de padrão de vida era muito grande. E hoje, felizmente, este abismo não existe mais, porque o jovem do interior hoje tem acesso à internet, tem acesso à telefonia celular, tem acesso a uma boa escola, e, portanto, ele hoje tem à sua disposição praticamente tudo que o jovem tem na cidade, no meio urbano. Mas nós precisamos garantir, acima de tudo, que o jovem seja valorizado e que a renda da nossa produção gere sobras, gere lucro. E hoje eu vejo com muita alegria que várias pessoas, vários jovens estão voltando à propriedade do seu pai, do seu avô, através dos financiamentos hoje que tem do programa Mais Alimentos, para investir na produção de suínos, de frangos, na produção de leite. Então, está, sim, acontecendo um retorno já de pessoas no meio rural, mas, evidentemente, outras propriedades vão ser desativadas com o decorrer do tempo, pois os filhos que saíram, muitos deles não vão mais retornar, infelizmente, são de terem a sua estabilidade de vida em outras cidades. Mas é importante ressaltar a importância que hoje nós estamos sentindo, que nós estamos verificando, que muitas famílias hoje já estão com esta possibilidade de retorno, e, evidentemente, que isto traz um alento muito grande, mas nós precisamos continuar insistindo também na questão da educação, para que as nossas escolas também tenham incluídas no currículo escolar a realidade do meio rural. Pois, em outros tempos, os nossos filhos eram levados de Kombi, de ônibus, para as cidades para estudar lá, e se desvinculavam do meio rural. E hoje, felizmente, está acontecendo o inverso, mas nós precisamos trabalhar bastante, e, com certeza, nós o faremos e teremos bons resultados. Há pouco falávamos da Agroíndia. A Agroíndia é recentemente encerrada. Gostaria também de ouvir uma análise tua sobre a Agroíndia familiar. A nossa segunda Agroíndia, ela foi muito bem organizada. Nós tivemos a participação de agroindústrias de vários outros estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e ela se transformou numa feira nacional. E nós, aqui no Vale do Taquari, a comissão, o presidente Ardemi, o presidente da Silova, Mouros Capini, e nós ajudamos nesta articulação, nós mostramos para o Rio Grande e para o país, e especialmente para o governo do estado, que teve a participação do governador, e de vários secretários que aqui se fizeram presentes, vários temas foram discutidos, nós mostramos que aqui no Vale do Taquari não só se fala, mas aqui também se faz. E nós tivemos a coragem e a ousadia de discutir um dos principais assuntos da pauta nacional, que é a questão do SUASA. Pois, até este momento, a agroindústria que produzia, exemplo, no município de Marques de Souza, não podia vender os seus produtos no município de Lajado. Então, era um absurdo. Se lá na comunidade o produto era bom e de qualidade, já cruzava a fronteira do município, ele já não servia mais. Então, felizmente, o que nós pautamos aqui foi reconhecido pela presidenta Dilma, que deu a tarefa para os seus ministros, para que os estados que tivessem a intenção de aderir ao SUASA, fizessem isso num prazo de 60 dias, nós agora já temos uma confirmação de que o estado do Rio Grande do Sul vai assinar a adesão ao SUASA durante a próxima Expo Inter, que vai ter a sua abertura no final do mês de agosto. Então, nós estamos abrindo uma nova possibilidade, novas fronteiras, novas possibilidades de renda e de receita para as nossas famílias. E agora, os produtos da agricultura familiar, das nossas agroindústrias, vão poder ser comercializadas ali sim, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E isto, obviamente, vai fazer com que várias famílias possam se consolidar, outras possam iniciar as suas atividades. E o governo está trazendo, junto com essa medida, também um programa de crédito inovador, o Mais Alimentos Agroindústria, onde as famílias vão poder acessar até 50 mil reais para pagar em 10 anos, com 3 anos de carência e 2% de juros fixos ao ano. Então, a nossa feira foi altamente exitosa, apesar dos dias de chuva que nós enfrentamos. E nós já estamos nos preparando para organizar a terceira agroindústria. Muito bem. Áudio Scherer, coordenador do Movimento Pequenos Agricultores. Foi um prazer recebê-lo aqui de novo. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Ok. O programa em pauta retorna, então, na próxima semana. Até lá. Música Música Música